A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada. A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo. E vem o ouro! E quem vai enfrentar do Calabio? Família K? K! K! Família K? K! Ele! Atual campeão da edição! Eita! Que salve! Vocês são matador congressista da cidade de Deus! E aí Kank? Essa é na arena barulho pra Kank! Buffalo Bill vs Kank Funk! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate a palma! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Bate papá pra ver quem começa o esquema do Hakuna! Batalharam com ele, seu energia, a rede médica que vocês querem ver SEMER! Dois MCs caindo aqui no banco, o que vai escorrer? SEMER! Oh, 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 oh! Bata ele, caralho! Onde seu caralho? Onde seu caralho? Oh, 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 oh! Você é bom, boloso, só que nós é bufalo, viu? Com o cabelo pra trás, nós tá no ano 2000 Você não entendeu, minha nossa, cê calou na disciplina Mandando umas rimas que contagiam toda assassina Faço meu freestyle, eu nunca paro Foco nessa vida, tem roupa carro e também tem roupa carro Até deu uma embolada, papo reto, não consegue Que a garganta tá embalada, mas não embala a minha mente Eu faço assim, cê sabe, é desse jeito improvisado Você é búfalo, eu te bato igual minotauro Cê não entendeu que agora é disciplina Nem tomando duzentos sete burras, suas rimas sobem pra cima Sobe pra cima, você é otário, eu nasci sem dergante Pra cima não, eu só ando embaixo, entende? Polícia, eu tô oriundo, andando embaixo Os menor, tô levantando todo mundo E assim que tem que ser, o museu é o underground Quantas vezes pela gastação, perdemos um round Entende o que eu falo? Por isso é significante, vou viver sendo happy protestante Eu sei que eu sou underground, agora que eu vou falar Mas eu não vou ficar lá embaixo, eu vou tá onde eu tenho que tá Cê não entendeu menor que essa é a conduta Fácil é subir pra baixo, é subir em cima e montar a estrutura O foco é a estrutura toda a mão, não importa a estrutura Vai se lapidar com a minha construção Entende? Por isso é mó parada O meu rap é a estrutura abaixo, pois eu sou uma pilastra Eu já sou lapidado, só desimprovisado Pois minha mente é leal, esculpida ao machado Fazer tudo a tranqüência O machado de chão Machado de chão É sem caô E ansa soprou dentro E os amigos dançou Tá ligado? Olha a insignificância Eu também sou leal Pois a guerra perdoou pra cê lembra que fudeu a minha infância Ei, essa tu mandou na minha espaçada Tá suave mesmo na rima de improvisada Cê não entendeu menor, eu tô sem microfone A guerra é onde eu não vou coar Mas leva até os últimos homens Leva até os últimos homens Isso é verdade Já eu sou desmo de dois Em busca de um milagre Entende? Por isso eu posso desistar meu destino Mas eu tô no brisa um não Sovando até o último menino Boa! Tinha da rima que me acertei A gente ligou de sapatete, tropa Mas é isso, tropa Cês ouviram a rima dos MC, irmão Gritou pra um, não grita pro outro Pro direito de quem começou Barulho do Sapa, quem achou que foi? Que? Boa! 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 Barulho do Sapa, quem achou que foi? Boa! 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 A gente merece ninguém, por favor, viu, o cão é com a vela, por favor, viu, sei lá, dá pra fazer um especial, ó, por favor, por favor, por favor, viu, entendeu, mas é pra coisa, tá lá, é o nome do Boninho, o nome do Boninho, o nome do Boninho, a gente tá aí, fofo, fofo, levanta a mão, família, vem pra falar, levanta a mão, que a gente já contagia, velho, levanta a mão, família, 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 é a morra, e aí, o que que há, ele já acabou, você vai deixar, e aí, o que que há, ele já acabou, você vai deixar, não, 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 não Não vou servir o exército, tô no papo reto Pois o bagulho é doido, o exército que eu sinto é que eu sou um guerreiro do morro Eu nem fui lá me vestir, mas papo reto na moral Tô fazendo meu freestyle em cima do instrumental Cê sabe né, menorzinho, por você já vai dar ré Não rimo com emoção, meu coração é na sola do pé Cê não entendeu, papo reto não se incomoda É na sola do pé, sua cara sola da bota Cê não entendeu, menor, mas papo reto Eu vou que vou, eu nunca servi pra excesso Não tenho título de eleitor É, o coração tá na sola da mão, a rima é imbígua O meu coração, ele tá na ponta da minha língua Entende? Por isso o té fudido tá na sola da bota Por favor, bota a outra que eu tô em fique O coração tá na ponta da língua, eu sou freio da bop E o meu coração tá na ponta de flecha de Oxiossi Mas o coração tá na ponta da minha língua Minha mente tá em chão, pois ela já veio da mata Ela veio da mata, cê tá ligado, tô no monza Não importa, pois eu sei que eu sou filho de Dona Onça Entende o que que eu falo? Por isso eu faço pi Eu sou um furacão, cadilha, pois eu nasci um saci Tá suave, cê sabe, agora não esquece No MMA, bete, eu sou filho da Dona Sete Aí cê tá ligado, o papo reto é que é o lucro Filho é Dona Sete, nós é a tropa do Matuto É a tropa do Matuto, só que eu tô no pique do agaragran Esse cara bate, bate, bate mais Eu sei que ele é meu fã, cê quer uma foto Eu sei que é um flash lá no Instagram Falando de flecha, olha só, batendo igual Alex Portan Alex Portan, cê sabe, desse jeito mesmo que eu vi da favela Faço meu freestyle é louco, pois eu não entendo cinderela Cê não entendeu menor que esse é o truque Sem gravar cena pra Hollywood Na pista, nós é o Robin Hood Barulho pra Sabatão Barulho doido, chapaquete, tropa Cês ouviram a irmã dos MC, tropa Gritou pra um, não grita pro outro Pro direto, quem começou Barulho do chapaquete, show que foi Bumfalão Barulho doido, chapaquete Barulho doido, chapaquete Barulho doido, chapaquete Barulho doido, chapaquete Com o maior doido doido, chapaquete Vai conseguir pra fazer o Flotão Chega Kank, fã pra próxima Sábado pra Mufawlobino Túrica Kank Obrigado.